A gente não conseguiu pegar o gol porque as imagens vêm de lá e a gente não consegue por causa disso. Olha só a bola bateu, é cachê, gol! Gol! É da equipe do APAF, Gabrielzão! Um lançamento perfeito, ele pegou de primeira no cantinho do goleiro Samuel, agora deixando tudo igual nesse finalzinho de primeiro tempo. O Cleiton fica acercando de um lado para o outro, vamos nessa, o tempo vai passando, o tempo vai passando, olha só! Gol! Gabrielzão! E que golaço, Cleiton! Rapaz, ele deu um totózinho, a bola passou no meio, deixaram ele sozinho, né? É, chegar com mais facilidade para fazer o começo. O problema é isso aí, um contra-ataque que pode culminar ali em gols da equipe do APAF, olha aí, olha o gol. Gol! Do APAF, Paranaguá! Gabrielzão faz o segundo gol no primeiro tempo, faltando pouco menos de um minuto e meio para terminar o primeiro tempo, ele é devido. Quando nós falávamos que o coronel era muito superior, mas muito superior em quadril, ele é. Aí o problemão é o tal do contra-ataque, ele é devido ao Rodrigo. Jogada de perigo, estão conseguindo, Zez, estão achando essa jogada. Mais um gol de Paranaguá. Gol! Eu estou acreditando porque eu estou narrando. Se me contasse essa história... Um abraço para toda a família aí, também a Fátima Xavier, o Fabrício Martins do Ponte. Olha o toque para dentro e o gol! Gol de Gabrielzão! Na cobrança, o Yuri largou. Gabrielzão dava só a ele a rede, empurrou para o fundo da rede e empata o jogo aqui. Na cobrança, Dias cantei o Rafinha. Gabrielzão para cima do Wesley. E aí o Guarani perdeu uma grande oportunidade de empatar a partida. E vem o Guarani. Olha o kick, Gabrielzão vai bater, bater o gol! Gol! Gol do Guarani, empatado o jogo! Gabrielzão perdeu uma chance incrível há pouquinho. E agora ele fez. Empata o jogo. Um para o Guarani, um para a Laffi. Gabrielzão, ele é o nome do gol, Amorim! É o Lineker, chaviza número 14. Venta a jogada e toca no meio, bola sobra para o Gabrielzão, a batida! É o Guarani, Gabrielzão, camisa número 90. Após a cobrança, escanteia, defesa do Real, o Estriginal tirou e sobrou no pé do pivô que só completou o profundo da rede, ampliando a vantagem. Agora, dois para a equipe do Guarani! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma